Gustavo, de dois anos, tem refluxo. A mãe, Neide Lu, fazia o acompanhamento da criança pelo convênio, mas quando perdeu o emprego, teve de buscar uma alternativa. E encontrou bem perto de casa, no programa Einstein, em Paraisópolis. Desde a triagem, você vê que o cuidado é muito bom. O Gustavo fazia o acompanhamento de uma rede particular e eu não vejo diferença daqui pra lá. Localizada no Morumbi, uma das regiões mais ricas de São Paulo, a comunidade de Paraisópolis tem cerca de 80 mil habitantes. É aqui que o grupo israelita Albert Einstein leva saúde e educação para as crianças da região. A primeira-dama, Marcela Temer, conheceu de perto o trabalho. Em quase 20 anos de existência, o programa Einstein na comunidade de Paraisópolis realizou cerca de 4 milhões e 700 mil atendimentos. Aqui, as mães podem acompanhar a gestação. Também há atendimento médico para as crianças de 0 a 14 anos de idade e atividades esportivas e artísticas no contraturno escolar. Já as famílias contam com o Centro de Assistência e Promoção Social. A gente tem uma relação muito próxima com a comunidade e dessa forma a gente conseguiu que eles absorvessem. O trabalho que eu posso dizer que tem sustentabilidade, porque a gente parte do princípio que eles têm que se apoderar das suas informações. Marcela Temer conheceu as oficinas de cursos profissionalizantes. Desempregada há quase um ano, Emanuela está fazendo o segundo curso no Einstein. Eu sempre me interessei nessa parte de artes. Então eu fiz no ano passado o curso de corte e costura e esse ano entrei no de pintura em tecido. Rafael trabalha há dois anos desenvolvendo atividades esportivas com as crianças e adolescentes da comunidade e diz que já pode notar o desenvolvimento dos jovens. A gente trabalha com os valores também, né? Então a educação, o respeito ao próximo, tudo isso a gente tenta sempre enfatizar bastante. Então é bem legal e a gente consegue ver durante um ou dois anos essa diferença. Alguns vêm bem agressivos, então a gente consegue corrigir esse tipo de ações. Marcela Temer visitou ainda o ambulatório, que conta com mais de 20 especialidades médicas. Em 2016, 8.300 pacientes foram atendidos na unidade, em mais de 28 mil consultas. Também foram realizados quase 48.500 exames laboratoriais e de imagem. Jussara participa com a pequena Milena Vitória, de três meses, da oficina de bebês. Eu encontrei atendimentos que minha filha precisava aqui nos postos normais que não tinha. Porque ela precisa fazer acompanhamento especial, então aqui tem. Os investimentos do programa Einstein na comunidade de Paraisópolis chegaram a 24 milhões e 400 mil reais no ano passado. Desse total, 18 milhões e 400 mil reais vieram do programa de desenvolvimento do SUS. Para a presidente do programa, a visita da primeira dama é um reconhecimento ao trabalho. Ela vindo e conhecendo, a gente fica muito feliz, porque é uma forma de a gente poder transportar o que a gente faz para outras pessoas também.